Eu tinha um tio, velho, porra, meu tio era a maior onda, velho, meu tio não procurava brigar com ninguém, velho, tô em casa de boa, assistindo o Fórmula 1, Nádio Almancio, na época, Nádio Almancio, Nádio Almancio lá, coisando lá, fazendo a Fórmula 1 dele, daqui a pouco eu ouço uma zoada na rua, pra, 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 quando eu chego na rua, velho, meu tio, sem camisa, com correntinha assim, discutindo com uns caras, uns caras mijou na porta de meu tio, dentro do rol de meu tio, e meu tio foi falar aos caras, e aí meu tio discutindo com os caras, daqui a pouco um cara fez assim, ó, pá, na cara de meu tio, 58 anos meu tio, rapaz, meu irmão não tinha visto, mas nessa hora subia um diabo no meu irmão assim, ele passou do jeito que ele tava, e aí pegou um facão que tava assim atrás do sofá, e eu falei, eita desgraça, é agora, eu não sabia de onde tinha existido esse facão, ele pegou o facão e chegou, panando assim, ó, frá, 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 rodando, rodando o facão no meio da briga, eu só ouvindo aquela música, vou te mostrar do que ela é capaz, e você vai ver que é velho demais, você vai pro chão, e então, levanta outra vez, é a Beyblade, ele rodando o facão e dando nos caras, meu Deus, e aí eu me empolguei, eu me empolguei, tá ligado, eu cheguei parecendo, você tá jogando Marvel vs. Capcom, começa a apertar os botões tudo doido, e do nada vem o suporte assim de trás, eu passei dando uma voadora, que voadora bonita, mas passou direto assim, não pegou em ninguém, a voadora, aí eu caí no chão, levantei igual a visão da Rave, tá ligado, quando ela caia, ela levantava assim, aí tava eu, meu tio e meu irmão, o trio do The King assim, tá ligado, e meu tio sem camisa com a correntinha assim, ó, que o ser humano idoso, ele só cria a barriga para poder, em qualquer situação, ele poder fazer isso aqui, ó, e aí que eu percebi que meu irmão, igual o Hitokiri Batossai, tá ligado, que é Shihimura Samurai X, ele tava dando nos inimigos com o lado do facão, que não tinha fio, ele batendo na galera, pra, 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 e eu, caralho, que técnica absurda, ele não quer matar ninguém, e aí derrotamos todos os inimigos, quando acabou a luta, eu falei pra ele, meu irmão, eu queria lhe parabenizar pela sua exímia técnica, a lá Hitokiri Batossai, que assim como ele, você estava batendo nos seus inimigos com o lado que não tinha fio no facão, ele, eita porra, virou o facão, deu num coco, pá, pensei que essa desgraça tava cega, é foda, véi, e só pra acabar, lá, meu Deus do céu, teve um dia que eu, nessa mesma rua minha, eu fraturei a perna, né, e aí eu não tinha esse cabelo ainda não, eu cortava o cabelo na zero, pá, e aí eu tive a brilhante ideia de começar a andar de muleta, né, muleta preta, e aí eu fui pegar um mototáxi com um cara lá que era Sidney Pochetti, né, que era um cara que tinha esse apelido carinhoso, porque tinha uma hernia grandona aqui assim, e aí eu subi na moto de Sidney Pochetti, nós dois botamos o capacete, eu fui com a muleta assim pra cima, e meu bairro não era pacificado, fomos adentrando ao bairro, eu com a, de noite com a muleta preta assim pra cima, Sidney Pochetti com o capacete na frente, e eu com o capacete atrás, e Sidney Pochetti, no caso vamos entrar no seu bairro, né, falei, no caso vamos, ele, no caso eu não sou morador de lá, né, no caso eu sou, no caso as pessoas não vão reconhecer que você é morador do bairro porque você tá de capacete, né, no caso tem a multa, né, você pode tomar, mas no caso eu devia tá preocupado com a multa, né, mas no caso eu sou um, um cliente que não sou escroto, tô pensando no seu bem-estar de não tomar multa, mas no caso se a gente entrar de capacete eu posso tomar um tiro, né, no caso você não vai tomar um tiro, no caso eu fiquei tranquilo, no caso você vai tomar vários, no caso eu vou tomar no cu, não, não, no caso você vai tomar no peito. Fomos adentrando no bairro, e aí eu destampei com amuleto assim pra cima, os cara destampei, eu destampei com amuleto pra cima, pá, os cara destampou de lá com meio mundo de fuzil, pá, o cu de Sidney, pá, e aí ele tirou o capacete, se jogou no chão, não morrerei, enquanto a promessa não se cumpre, quem tem promessa de Deus, não morre não, não desiste não, tenha fé, a fé de Abraão. A moto em movimento, eu caí da moto, e no meio que eu estava me embolando, consegui explicar para os caras que aquilo tudo era uma ilusão, e que estava todo mundo bem, eu só queria entrar no bairro, fraturei a outra perna, na queda, como eu não tinha o cabelo ainda, comecei a entrar no bairro com a cadeira de rodas, e a partir desse dia eu fui conhecido naquele bairro como professor Xavier de Pojuco. É sim, de verdade, vô, homem. Oi, vocês que é casal aí, você que é casal não, né, que casal é duas pessoas, não sei o que você acha que bater punheta é relacionamento. Você que é casal aí, vocês tem que entender uma coisa, né, em qualquer lugar que você vai ficar andando de mão dada, uma passarela de um metrô, por exemplo, mesmo, solte a desgraça da mão da pessoa, que as pessoas querem passar, você fica lá grudado, parecendo a desgraça de um caranguejo. Você quer andar de mão dada, vá trabalhar em um circo, pular um trapézio, que a pessoa agarra você no ar, lhe derruba, você bate a coluna, quebra, e fica andando numa cadeira de roda. Vá trabalhar sendo um boneco do Criança Esperança, que fica todo mundo de mão dada. Solte a porra da mão. Outro dia eu vou passar no metrô, tem um casal, é bonito? É bonito não, rapaz. Fica de mão dada, os dois andando de mão dada, cada um querendo passar na catraca de um metrô e ninguém conseguia pegar a porra do cartão dentro do bolso e eu tentando passar e vocês achando que a desgraça é goste do outro lado da vida, achando que vai ultrapassar objetos sólidos. Nessas horas eu fico querendo botar uma desgraça dessa pra ir pro outro lado da vida. Eu fico com vontade. Porra, é foda, velho. Desabafei. Eu moro só, né? Vejo um bicho da porra morando só. E direto a galera fala Porra, deve ser de fuder morar só, né? Você deve transar vários sexos. Falei... Várias vezes eu chego em casa, faço um sexo, lavo a mão e durmo. Que a vez que eu já chego em casa, minha mão tá igual a unha pintada. Antes de desistir do amor, tenta o meu por favor. Foda, velho. Mas morar só tem várias vantagens. Você pode tomar o banho com a porta aberta, você pode beber uma água na boca da garrafa sem sua mãe e dar uma broca na sua cabeça. Você pode cagar numa gaveta. Nunca cagou na gaveta. Lava o pau na pia e não caga na gaveta. Do lado de uma caixa de andador. Pra chegar uma pessoa na sua cara com a dor de cabeça, falar Poxa, eu estou com a dor de cabeça. Você... Abre ali aquela gaveta e ela receber só aquela bomba na hora que subir. E morar só é muito doido, velho. Porque uma vez eu tava... Eu fui pegar a menina, 2013, foi 2014 isso. E aí nós fizemos o coito ali. Aquele momento belo, maravilhoso. Namoramos. Na hora que a menina foi embora, eu tava com um pouquinho de pressa que minha mãe ia me visitar naquele dia. Arrumei a casa. Tirei todo aquele cheiro característico que vocês sabem. daquele ambiente. E a menina me manda uma mensagem assim, ó. Poxa, olha aí, eu deixei um presente pra você. Eu pensei, será que essa menina cagou na minha gaveta? Falei, minha filha, eu nunca fui bom nesse negócio de brincadeira de se esconder, não. A ver eu tava contando lá, vi um filhada puro, um, dois, três, sabe todos, eu tomava no cu. Ela não deixou o negócio aí pra você, maninha, dizendo que já tava chegando. Eita, desgraça, que porra foi essa que ela deixou? Eu vi uma calcinha rosa amarrada no pé do sofá, eu falei, é feitiço. Essa desgraçada assiste Harry Potter, essa desgraça é feitiço. Valdemar vai vir de lá pra cá, vanda que dá, Black Potter vai fazer aqui, ó, pai. Black Potter, gente, Harry Potter é preto, vocês acreditam até em Jesus Branco, por que não pode Harry Potter é preto? E aí eu falei, essa porra é feitiço, desamarrei a calcinha e tive a brilhante ideia de queimar a calcinha, queimei a calcinha com isqueira, a calcinha vagabunda, cheia de negócio de plástico, o plástico começou a cair pelo chão, comecei a tirar com a faca, a porra não grudava, joguei no vaso sanitário, dei descarga, o que aconteceu? Ora, ora, entupiu. Abri a porta, amanhã chegou e fez assim, hum, tem alguma coisa no fogo? Falei, tinha. E aí, amanhã foi fazer a sua necessidade fisiológica, quando ela acabou, ela falou assim, meu filho, cabe, vim me limpar, mentira, mentira, quem falava isso era eu. Aí, ela viu que tava entupido, né? Só que eu não disse a ela, o que foi que tinha entupido? Vou passar essa vergonha? Não vou passar. E aí, o que aconteceu? Tive que ligar pro rapaz, alô, alô, você faz um desestupimento? Você faz um desestupimento? Vem aqui na minha cara, que tem um negócio estupindo aqui, meu vaso sanitário, eu não tenho ideia do que seja. Homem veio fazendo desestupimento, no meio do caminho, o cara pega assim a calcinha, olha pra minha cara, olha pra cara dele, e falo pra ele, você não viu não, não recebeu no zap não? As calcinhas pirofágicas que a galera já tá usando aí, que quando o tesão sobe, a porra fica que nem Charmanda, é só que Charmanda tem um fogo no rabo, e a pessoa fica com fogo em outro lugar. Resultado? Não peguei o feitiço, mas tô aí já namorando, tem uns 15 anos. Eu tenho um parceiro que a avó dele sofre de pressão alta, né? E eu não sei se vocês sabem, o suco de carambola abaixa a pressão, a maconha também abaixa. Esse cara teve uma brilhante ideia, ele pegou, fez um suco de carambola pra avó, e falou, tamo em vovó esse suco de carambola, pegou a pacaia de fumo da véia, misturou com o rachixe, e deu-lhe pra véia. A véia bebeu o suco de carambola, tomou o rachixe que não sabia o que era, ficou daquele jeitão com a pressão 4 por 2, que se ela se saísse na rua, se batesse com o Rick Grime do The Walking Dead, ele não sabia se atirava ou se ficava quieto, se a véia tava viva ou tava morta. E a véia loucuna, não, dona pra ir pra pipoca no canário, ele falou, minha avó, se a senhora largar sua chapa lá, ninguém vai buscar não, rapaz, mas é onda, e aí um outro parceiro, é um parceiro, não vou dizer que foi eu, um parceiro meu tava no carnaval, daqui a pouco ele começou a sentir umas contrações impróprias aqui nessa região, e ele não contava com a astúcia de uma coisa chamada lactopuga natural, e aí ele começou a sentir um desconforto aqui na barriga, ele falou, vou assim mesmo pro carnaval, foi pra lá, a porra do piriri bateu, ele não conseguiu defecar em nenhum local apropriado com a sepsia correta, ele falou, tem um parceiro que mora ali perto do Campo Grande, vou lá na casa dele, só que esse parceiro tava viajando, ele foi assim mesmo, deu a ficha toda do parceiro, por segurança lá, o porteiro, ele falou o que? Não vai entrar não, parceiro, pelo amor de Deus, meu parceiro, e ele pedindo aquele socorro em silêncio, que você já sabe como é que funciona, e aí o parceiro falou, olha véi, eu não vou deixar você ir no banheiro dos funcionários aqui, porque tá na situação periquitante, mas lá em cima, lá em cima não, parceiro, não vai dar tempo, lá em cima tem uma cobertura, e na cobertura, tem um banheiro, você pode ir lá, por favor, ele falou, beleza, quando o Shelly entra no elevador, quando você tá quieto, gente, assim o universo para pra lhe contemplar, e é naquele momento de ansiedade, que você vê que o ser humano é frágil, ele tava assim, do nada, ele percebeu, só aquele Nescau escorrendo pelo aqui, ó, ele disse, vixe, é aqui mesmo, ele abaixou a cueca com a bermuda, e ficou só esperando chegar na cobertura, pra terminar de fazer o serviço, quando ele te estampa assim, na cobertura, com a calça arriada até aqui, com a cueca, com tudo, ele não contou com a situação, de que pessoas não confraternizam, no carnaval na rua, e aquela cobertura, estava repleta de gente, a galera olhou pra ele, todo mundo bebou, e pensou, porra, o parceiro tá loucão, do carnaval, só que ele fez a miséria, ele não saiu andando muhoque pra trás, pra poder escapar, ele virou as costas, quando a galera percebeu, que ele não tava bebo, ele só tava cagado, a galera falou, corre, ele não tá loucão não, ele só tá cagado, todo cagado, fedendo com uma porra, ai, ai, tadinho de cure, carnaval também, eu tenho uma raiva de homem, apesar de ser, que é bizarro, homem bebe, fica fazendo isso, ele se passando no carnaval, que nem o ministro da educação, que nem qualquer ministro, na verdade, e bebe pra caralho, e fica querendo pegar os outros, pelo braço, e fica naquela onda, feião, mais feio que aquele Vitão, cantando Racionais, tá ligado, que homem hétero branco, quando ele não tá, se passando, ele tá malhando, aí, você não entende, quando o Rihanna, faz um rompopom, na cara dele, lá da puta desse, é uns caras, que é foda, transa sem camisinha, acha que lavar o pau com sprites, tudo resolve, que vai transar sem camisinha, ah não, mamãe me ensinou aqui, isola na madeira, aqui, pelo amor de Deus, desgraça, precisa, não lava um pau, fica todo sujo, precisa zico, aparecer na porra, de uma campanha, do câncer de pênis, com um sabão de pedra, grandão, fazendo um trocadilho, bizarro, jogue limpo, com o seu amigo, parecendo que vai lavar um carro, no lava jato, dizendo, lave a pica, se não cai, precisa dizer isso, pros caras, véi, olha o rebanho de desgraça, é verão, mas queijo coalho, é só no prato, não é na pica não, eu fico puto, que eu queria muito assim, no universo alternativo assim, que esses homens héteros, acontecessem tudo o que ele faz no carnaval, ele tá do nada no carnaval de boa, daqui a pouco começar a tomar mesmo de dedada assim, involuntariamente, aquele filho da puta, com aquela mangueira na muquirana, insuportável, dando na goia lá dele, ele para, 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 e a dedada entrando, Léo Santana gritando, Léo Santana gritando, eu te amo putaria, ele não, eu quero putaria não, e a dedada entrando ainda, e o comercial do governo, governo da Bahia, aqui é putaria, e aí a véia banguela aparece, bordendo o cu dele, e aí nessa hora, o apocalipse acontece, rasga o céu, Jesus desce ali, aí Tony Salles de cima do tio grita, o pai chegou, obrigado senhoras e senhores, é isso que eu tenho aí para vocês hoje, tem alguém aqui, que conhece uma pessoa, muito velha, velha, velha assim, eu gosto de falar de velho, velho, aquele velho, que, que em vez de falar, o termo cagar, ele fala obra, o menino, tá aqui, venha trocar a fralda, ele se olha o coroa ali, venha trocar a fralda, desse menino aqui, que ele tá todo se obrando, aquele velho, que mastiga fumo, tá ligado, a boca fica toda preta, ele fica cuspindo na rua, assim, o tempo todo, cê só não sabe, que ele tá de velho, porque eu não coço o cu, aquele velho, que tirava coisa em revista, tá ligado, revista da Fon, revista da Hermes, lembra, quando não era o velho, que tirava, era o velho que vendia, e aí mandava os outros cobrar, que quando tinha um menino, dentro de casa, as revistas apareciam do nada, com as folhas tudo grudadas, e o menino depois flagrado, saindo de um banheiro, um banho demorado, cirmadão assim, segurando a peça, assim, um velho desse raiz, assim, eu tenho um amigo, desse né, que ele é muito ignorante, e hoje é a terceira, é a terceira parte dessa história, quem acompanha o vídeo aí, que é um senhor chamado Dudruja, que é um senhor extremamente grosso, extremamente mentiroso, que toda vez que eu interrompo a história dele, ele fala, ele fala a célebre, a célebre frase que é assim, falando com uma porra aí, por isso que seu pai lhe abandonou, Brasil, minha filha, é o Rô, é Brasil, abandono o parental, tá aí, ó, gritando, aí ele é um músico, e ele me perturba demais, aí um certo dia, pra perturbar ele, eu cheguei e falei assim pra ele, Dudruja, vou te contar uma característica dos músicos, que não compete a você, né, porque você é um músico de baixíssima qualidade, que, não sei se você sabe, que existem pessoas que tem o ouvido absoluto, essas pessoas, elas tocam qualquer música, assim, do nada, aí eu falei pra ele, todo empolgado, você sabe quem tem mais um ouvido absoluto, na natureza, ele falou, quem? Eu falei, os gatos, ele falou, porra, pra que porra o gato quer ter um ouvido absoluto, deu uma guitarra a um gato, manda ele tocar um solo de Ganserose, e aí fez o solo, e eu rindo pra porra, aí ele acabou de fazer, eu falei, e aí, Dudruja, como é o solo, repita aí, repita aí, ele, e eu falei, porra, Dudruja, como é o solo de novo, tomando o cu, porra, por isso que o seu pai lhe abandonou, e aí, eu puxei um papo com ele, um outro papo musical, que eu cheguei pra ele, falei assim, Dudruja, tava assistindo um documentário, mostrando, o povo que canta nas igrejas, fora do Brasil, eles tem uma altíssima qualidade musical, que aqui, a gente encontrava em alguns programas, aí ele falou assim, porra, os negão, as negonas, canta pra caralho lá na gringa, chega aqui, eu vou pro culto, tem uns irmão passando mal, pra contar um louvor, com a nota baixinha, depois a benção não chega, não entende por que é, aí fica dizendo que tá dando o melhor pra Deus, cantando tudo desafinado, e aí eu fiquei assim, caralho velho, aí ele meteu assim, o último cara assim, que cantava louvor, nesses programas, no nível assim da gringa, ele é aquele cara que Raul Gil falava assim ó, Robison Monteiro, e entrava um cara com o cabelo todo, encaracolado, parecendo um galego, com o olhar de um som assim, arregalado, parecendo aquele Alexandre de a viagem, tá ligado, que ficava parecendo pra Maurício matar, e cantava um negócio assim, e assim vou ficar, vai ser assim, pra sempre vou te amar, para ser nos crentes quando entra no buzú pra cantar, e aí do nada ele queria falar mal de uma pessoa da rua, ele inventava a história daquela pessoa da rua, tá ligado, e aí é foda, porque quando você pegava distraído, era complicado, porque se ele perguntasse a uma pessoa a você, por exemplo, ele perguntou assim pra mim, você se lembra de seu Bill? se eu dissesse que não, ele ia fazer um arrudeiro inteiro, completamente desnecessário, pra chegar nesse cara, aí eu tava distraído nesse dia, eu falei, não lembre de seu Bill não, ele, porra, seu Bill, rapaz, que andava com aquele seu tio lá, que tinha uma sobrinha, que a cunhada dele, trabalhava um negócio de autopeça, rapaz, que o menino consertava o negócio, que a mãe desse menino, deu uma facada, num cara na frente da rodoviária, e aí duas senhoras passaram mal, o seu Bill era o cara que trabalhava, num negócio de vender suco de laranja, na frente da rodoviária, só precisava falar que o cara, era o cara da laranja, era a frente da rodoviária, porra, pra que esse arrudeio, caralho, e aí ele continuou a história, ele falou, rapaz, uma vez a gente tava no mato, ali na altura, de, 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 ele ficava assim, falando os conectivos da frase, de, 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 ele inventar mentira do nome da cidade, tava ali na altura de Catu, descarregando um negócio de Caju, aí eu falei, do Caju do Ceará, ele é, aquele Caju era doce, porra, cala a boca, porra, vai deixar eu contar a história, por isso que seu pai abandonou, e aí ele continuou contando a história, ele falou, rapaz, cê lembra que seu Bill, ele fumava pra caralho, né, velho, ele fumava pra caralho, a gente tava descarregando assim, a saca do Caju, daqui a pouco, acredite em Deus, acredite em mim, a gente ouviu uma zoada assim no mato, rrrr, rrrr, falei, com a coruja, ele não, a caipora, a caipora apareceu assim pra gente, rapaz, eu, meu Deus, e aí eu comecei a me cagar, quem cê sabe que eu tenho aquele problema, do negócio, é morró de ele, seu cu, eu falei no meu, tá no seu, e aí, rapaz, o que aconteceu, não foi a caipora que pediu fumo a ele, ele fumava tanto, que ele pediu fumo a caipora, e a caipora deu, e ainda saiu assim, benção meu tio, e aí ele puxou a história, que isso foi só a introdução da história, você lembra de seu Bill, que ele tinha os netos, os netos e os filhos dele, cresceu tudo fraco, com sangue fraco, os meninos que não aguentavam bater uma laje, que o ninguém tava acordado de manhã cedo, os meninos tudo amarelos, eu falei, às vezes aí é o pessoal de vila, seu Bill, às vezes não é negócio de fraqueza, de saúde não, aí às vezes seu Bill é um pessoal de vila, aí ele falou, rapaz, e disse que, isso aí foi uma maldição, que ele picou café quente na cara do pai, o pai amaldiçoou ele, e aí a prole dele não prestou, e todo dia de noite ele ouviu uma zoada, ele ouviu uma zoada, quando ele ia na cozinha, a janela tava aberta, e sumia alguma coisa dentro de casa, sumia assim às vezes, um pote de café, uma garrafa de alfazema, um pacote Big Fry, o pai é um fantasma idoso, e aí um belo dia, ele fragou, o que foi que aconteceu, adivinha aí o que foi, eu falei, peraí, não sei Ludo, eu ainda não desenvolvi essa habilidade, não tomei a vacina, não virei jacaré, ou qualquer outro pokémon psíquico, aí ele falou, acredite em Deus, acredite em mim, eu vi, duas muriçoca, do tamanho de uma galinha, carregando uma saca de açúcar, e as galinhas cresceram a esse ponto, porque, isso explica, porque os netos dele, cresceram fraco, elas chuparam o sangue dele, a vida toda, e aí o que aconteceu, ele deu uma badogada, em cada galinha, em cada muriçoca, a muriçoca morreu, e a muriçoca ficava roubando, as coisas da casa dele, para vender para o cara, do supermercado do lado, e aí seu bio, o que foi que seu bio fez, depois disso tudo, os netos dele, para ficar mais forte, e seu bio fez o que, fez um remédio, biotônico futura, e aí, o ápice da loucura dele, foi um dia que ele falou assim, ô Joca, que ele me chama de Joca, você sabe, que eu já me bati com o Lampião, três vezes, eu fiz um cálculo mental, assim rápido, Lampião morreu em 1938, Ludru já não tem 70 anos, Ludru já era velho, quando conheceu o Lampião, porque Ludru já fumava, a conta não bate, eu falei, eu quero saber, onde essa porra dessa história, vai dar, conte, ele falou assim, isso é uma história conhecida de Lampião, eu vi a audácia dele, em falar isso, ele falou, rapaz, teve um dia, que estava eu e o brother, a gente começou a fumar, a gente pegou assim, acendeu o cigarro, pegou, acendeu, acendeu o cigarro, começou a fumar, daqui a pouco, um cara começou a sentir o cheiro da fumaça, encostou, e falou assim, viu a gente fumando, e ainda perguntou, vocês fumam? A vontade que me deu, foi para dizer assim, não, a gente não está fumando não, está chupando uma pica, só que a valência, foi que Deus me deu esse livramento, que eu não falei isso, porque quando eu olhei para trás, Lampião, quando Lampião perguntou, vocês fumam? eu falei, fuma, mas se o senhor quiser, a gente para agora, e Lampião foi embora, e Lampião foi embora, Lampião, como assim, quando Lampião estava indo embora, eu chamei ele, seu Vigolino, que é o nome dele, meu irmão, você é maluco, o campeão do Lampião vai lhe matar, seu Vigolino, ele olhou para trás assim, perguntei, seu está indo para onde? Ele falou, eu vou lá em Capim Grosso, um campeonato que está rolando lá, para ver quem tem a maior rola, as associações iam assim, na cabeça dele, aí eu fui atrás, eu disse, eu tenho que participar desse campeonato, e derrotar Lampião, aí meu amigo que estava comigo, falou assim, mas não dúvida, você nem tem rola direito, você tem fimose, eu vou rapaz, acredite em mim, fui na casa de um tio meu, que era ali de Jacobina, para o caminhão de Capim Grosso, peguei um cagado, botei dentro das calças, quando chegou no campeonato, eu fiquei só esperando minha vez, foi o primeiro competidor, baixou as calças, a bagulha da calça, 18 centímetros, foi Lampião, todos se achando, baixou as calças, 19 centímetros, e 85, como é que você sabe, dessa precisão, Duduja, eu vi o cara medindo, rapaz, aí eu subi no púlpito, o meu amigo, olhando para mim assim, fazendo um sinal assim, e eu via na leitura, o Alabeão, ele dizia assim, Lampião, vai ali matar, cortar seu ovo, e guardar nas gafetas, igual ele faz com os inimigos dele, que tem essa história de Lampião, não sei se você sabe, e aí, o que foi que eu fiz na minha hora, eu tirei o cagado de dentro das calças, botei ele assim para cima, e falei, só vou mostrar o carrapato, o que foi que eu fiz? Eu fiz o cagado de lá, eu fiz o cagado de lá, e, o que foi que eu fiz? Obrigado.